Meu namorado não tem certeza sobre mim, o que eu faço? Calma que eu vou te dar uma resposta pra dar pra ele que vai mudar todo o comportamento dele com você. Se você passa pela situação em que está com o cara e ele vem te dizer que não tem certeza sobre o relacionamento, não tem certeza se devem continuar ou não, ou se ele gosta de ti ou não, eu tenho uma resposta pra você. Fica até o final desse vídeo que eu quero te explicar como é que funciona o comportamento dos homens, como é que funciona a mente dele, o que ele pensa quando ele faz isso e como reagir a essa situação. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos. Eu já estou há oito anos ensinando mulheres a desenvolver o comportamento que faz com que um cara corra atrás dela. Um comportamento certo que faz com que o homem peça ela em namoro. E se você quer pedir que um cara peça você em namoro, se você quer que um cara realmente se apaixone por você de forma verdadeira, assista o canal, assista os vídeos que eu tenho pra te apresentar, inclusive nesse que você está assistindo agora, que eu vou te explicar como fazer isso, tá bom? Então, sem rodeios, vamos lá. Quando o cara chega ao ponto de falar pra mulher que ele está indeciso e não sabe se ele quer realmente ficar com ela ou não, o que o homem pensa nesse momento? Pro homem, quando ele chega a falar isso, nós homens pensamos o seguinte, ela não tem coragem de sair desse relacionamento. Então ele tem coragem de dizer isso, porque na cabeça dele ele pensa que você não tem ninguém melhor do que ele. Você não tem pretendentes melhores do que ele. Você não tem capacidade de sair desse relacionamento e continua nele. Você pode perceber que mesmo estando com esse homem e ele falando isso pra você, você ainda continua com ele? Porque no fundo você tem esperanças de que ele vai olhar pra você e vai falar assim, não, eu estava errado, eu fui um idiota em falar isso pra você, eu te amo. Essa é a tua esperança. Só que isso não acontece. Porque essa esperança e essa mentalidade de achar que pode mudar ele faz você ficar aprisionado num relacionamento onde ele está definindo que não sabe se quer, mas na verdade ele não é que ele não sabe o que quer. É que ele tem você pra suprir as necessidades dele enquanto ele não achou ninguém ainda. Então quando ele fala não tenho certeza sobre nós, é porque ele já está pensando em sair fora ou muitas vezes ele está pensando em ter a vida de solteiro ou ter alguém. ele espera aí arranjar alguém primeiro pra depois definitivamente dar o foot na bunda. Na maioria das vezes ele está achando que você não tem a capacidade de achar alguém melhor. Qual é a resposta que eu recomendo que você dê pra ele? Chegue no seu namorado ou seu marido e fale o seguinte, olha, andei pensando no que você disse e eu compreendo que você não tem certeza do que você quer, se você quer estar comigo ou não. Só que eu não posso continuar com a pessoa que não sabe o que ela quer. Eu tenho que ter certeza que a pessoa quer estar no meu relacionamento, nem que ela esteja indecisa em estar aqui dentro. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu acho melhor a gente dar um tempo, a gente, na verdade, terminar, talvez a gente volte, talvez não, mas eu quero ser um pouco mais livre, poder sair com pessoas que já me chamaram pra sair um dia e eu não dei oportunidade porque estava com você. Porque afinal de contas, você quer ter uma experiência sozinho, você quer ter a oportunidade de sair com outras mulheres, eu estou entendendo isso, é isso que eu entendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, a gente tem a nossa liberdade, eu posso sair com quem eu quiser, tu pode sair com quem tu quiser, então tá tudo certo, tá tudo certo, sem brigas, sem, sabe? Eu não quero que vocês se sentem infelizes, porque eu gosto muito de você, tenho o maior carinho por você, mas não é por isso que a gente deve ficar aprisionado num relacionamento onde a pessoa não sabe o que ela quer. Então esse final de semana eu vou combinar de sair com as minhas amigas e você pode fazer o que você quiser. Pronto, o que vai acontecer? Isso vai ser um choque pra ele, porque o homem acha que a mulher não tem capacidade de fazer isso. Por mais que você tenha medo de falar isso e perder o seu homem, é melhor você tomar a iniciativa pra que ele decida o que ele quer, do que ele fique em cima do muro e fique pesquisando algo melhor pra ele. Esse conselho que eu estou te dando foi um conselho que eu dei pra uma pessoa que me pediu uma sugestão e um conselho sobre exata situação em que você vive. Foi a minha gerente do banco. Um dia eu fui lá fazer uma conta no banco jurídica, eu lembro da época, e ela falou que estava passando por essa situação, onde o morador dela falou que não sabia se ele queria estar com ela ou não. Eu orientei ela a fazer exatamente isso. Sabe o que aconteceu? Tempos depois, ele morava com ela na época. Ele mandou, ela falou, ah, melhor tu não ficar aqui, fica na tua mãe, eu acho que é melhor a gente dar um tempo, eu vou sair, ela começou a sair. Não deu muito tempo que o mesmo cara que morava nela, ou era casado com ela, falou que não sabia se ele gostava dela, se ele queria continuar o relacionamento, não deu muito tempo, ele estava correndo atrás dela de volta, sentindo a falta dela. Uma das minhas seguidoras usou o meu conselho, eu aconselhei ela a fazer isso, e olha o que aconteceu. Olha aqui no depoimento, quando ela diz que ele realmente veio correndo atrás dela, que ele realmente desejou ter ela de volta. Então, isso cabe a você, querer ele de volta ou não, mas faça isso. Não deixe que o homem perceba que você não tem capacidade de achar alguém melhor, ou não tem capacidade de tomar as redes da sua vida. Só uma mulher que tem abundância, com autoconfiança, ela toma esse tipo de atitude. É assim que o homem passa a respeitá-la. Porque quando o homem sabe que ele não pode falar qualquer coisa pra ela, que ela toma uma postura diante daquilo que ele fala, o homem começa a ter medo de começar a te enrolar. Porque ele sabe que você tem postura. O homem só enrola a mulher que fala e não faz. Ele só enrola a mulher que não tem postura. Pode perceber, a mulher que fica muito reclamando, brigando, mas continua com o cara, é a que é mais enrolada. Todas as mulheres olham e falam, o homem gosta de mulher que pisa. Não é mulher que pisa, é mulher que tem postura. É a mulher que olha pro cara e fala, você quer isso? Ok, então eu vou tomar o meu caminho agora. Pra você que tá assistindo eu até agora, e tem outros tipos de problemas, e não é esse que você tem, talvez você esteja já ficando com um cara que você gosta, e ele tá demorando a te pedir namoro, ele manda aí você ir com calma. Ou talvez um cara que se afastou de você, e você não tá perdida, né? Diego, como é que eu faço pra o cara correr atrás de mim, igual um cachorrinho? Eu tenho um material que te explica técnicas pra fazer um cara correr atrás de você e pedir você em namoro. Acessa ali a descrição do vídeo, eu vou deixar um link meu do meu curso Manual Domina Sua Mão, que é um curso onde eu explico como fazer um cara ter medo de te perder, correr atrás de você, pedir você em namoro. Teve alunas minhas que até uma semana após utilizarem as técnicas, as técnicas que eu tenho ensinado no curso, foram pedidas em namoro. Tem depoimentos como esse, que você vai ver agora, de alunas minhas que utilizaram as técnicas e o cara pediu ela em namoro imediatamente. Clica na descrição do vídeo, primeiro link da descrição do vídeo, tem um link que você pode clicar e comprar o curso agora. Ou ali nos comentários, primeiro comentário ali, eu vou deixar fixado o link também. Você vai ali no comentário, primeiro comentário aqui do vídeo, você pode acessar também, ok? Mas só pra alunas, inscritas na verdade, que querem fazer o cara correr atrás e pedir namoro. Se você não quer aquele cara, nem use, nem compre, porque não vale a pena, tá? Não quero pessoas que não querem realmente esse resultado estando dentro do curso. Só realmente pra quem quer o teu resultado de verdade, quem para de reclamar dos homens e querem errar aquele homem correndo atrás. Se você quer aquele homem correr atrás, entra pro curso, que eu te ensino exatamente como fazer. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seguração e Legendas por Quintena Coelho